Caro presidente desta sessão, senador Jorge Viana, queria, senhoras e senhores senadores, nossos telespectadores da TV Senado, endossar essa preocupação do senador Paulo Paim em relação ao Aeros e desejar sim apostar que o governo encontre uma solução para esse problema, porque novas greves de fome estão ocorrendo para enfatizar a urgência dessa e inadiável decisão que aguardam centenas de aposentados e pensionistas, muitos dos quais já morreram sem ver resgatado um direito. O senador Paulo Paim está trabalhando intensamente nisso, nós, de alguma maneira, também modestamente colaboramos, mas torcemos para que haja um final feliz. Também hoje tivemos uma manhã muito rica neste plenário, com a presença do ministro Guido Mântega, falando sobre o PAC Federativo. Como senadora municipalista, evidentemente é um tema que me atrai em função de estar o nosso Estado, o senador Pedro Simão, numa situação absolutamente de fragilidade, eu diria falência financeira, e que agora, com a renegociação aprovada na Câmara, dependendo também de aprovação nesta Casa, que essa decisão possa representar um fôlego adicional à questão. Na verdade, o que está se tratando é do estoque da dívida, mas não do fluxo da dívida. Então, o Estado vai continuar tendo que desembolsar mensalmente um valor muito substancial. O senador Luiz Henrique é autor de uma proposta, que eu sou relator aqui, para aplicar 20% disso que tem que pagar a União, em investimentos em áreas que são prioritárias e que são hoje muito deficitárias, que é infraestrutura, mobilidade urbana, inovação e tecnologia. Tudo isso deveria merecer uma atenção especial. Quando eu levantei essa questão ao senador, ao ministro Guido Mântega, ele alegou que isso poderia, ou, na visão dele, ele interfere e fere o princípio da lei de responsabilidade fiscal. Não é esse o entendimento da Casa, mas nós vamos ter tempo de discutir amplamente essa matéria, porque o Estado do Rio Grande do Sul, que o senhor teve a honra de governar, precisa de uma atenção maior. Não é de hoje que o nosso Estado está endividado. Eu queria também dizer, presidente, voltar, porque essa semana tentei vir aqui na tribuna, mas eram tantos oradores e a gente acaba perdendo o senador Pedro Simão. E eu só hoje venho à tribuna para ressaltar e agradecer o apoio de todos os senhores senadores, a partir especialmente do senador Valdemir Moca, que está chegando aqui, no sentido de ter sido ele o relator por duas vezes, nas vezes decisivas, no começo e no fim, na finalização do projeto substitutivo 352, de 2011, que trata de introduzir a quimioterapia oral em domicílio para os portadores de câncer que tenham um contrato com o plano de saúde. Nós ouvimos aqui depoimentos emocionados, como o do senador do Mato Grosso, que fez um depoimento pessoal mostrando exatamente o que significa esse tratamento. Então, o senhor fez um depoimento que nos comoveu a todos pela forma, como o senhor disse, que viveu a experiência, paciente de câncer, o senhor é um vitorioso, e que para nós foi extremamente, para mim, já justificou. E repito, este foi a iniciativa mais importante de todo o meu mandato aqui no Senado Federal, essa aprovação deste marco legal que está indo para a sanção da presidente Dilma Rousseff. A adoção antecipada pelo governo das medidas previstas no projeto de lei, através da portaria da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a INS, e eu recebi a visita do doutor André Longo no meu gabinete, me antecipando a publicação no Diário Oficial de matéria da mesma natureza, reforça o quão relevante é esta proposta legislativa para as políticas públicas de saúde. Porque, neste caso, o senador Jorge Viana, haverá um desafogo da pressão que este tratamento tem sobre o SUS. Então, os mais pobres vão continuar abrigados pelo SUS, e as pessoas que têm contratos com o plano de saúde estarão abrigadas agora nessa cobertura. Com muito prazer, concedo a parte ao senador Valdemir Mocha, que teve um papel muito relevante aqui, não só como relator, mas também como presidente da Comissão de Assuntos Sociais. Senadora Ana Mélia, eu tenho certeza absoluta e vi pela repercussão que teve a aprovação do projeto de Vossa Excelência. Vossa Excelência toca agora, nesse momento, que me faz a parteá-la, é exatamente isso. Como é que as pessoas tinham acesso a esse tratamento chamado a quimioterapia oral? Através de uma decisão judicial, seja porque não tinham recursos, né? E aí o juiz mandava o SUS, o Sistema Único de Saúde, fazer com que isso acontecesse. Hoje, os planos de saúde, se sancionados pela presidente Dilma, terão que cobrir essas despesas. E isso é fundamental, porque nós vamos, como já disse a Vossa Excelência, repartir essa despesa com o Sistema Único de Saúde, mas também com os planos de saúde, porque aqueles que tinham condição de pagar o plano de saúde, mesmo esses não estavam dentro da cobertura, o que é uma questão incoerente. Então, muitas vezes a pessoa pagava o plano de saúde, mas como o plano de saúde não cobria, ele entrava na Justiça e o juiz mandava o SUS fazer. Então, isso, além, evidentemente, do outro aspecto. Hoje, a pessoa que só tinha, tinha que ser hospitalizado, o tratamento antigamente era injetável. Essas pessoas, normalmente, elas estão com a imunidade baixa, correndo um risco, inclusive, de contrair uma infecção tão recorrente nos hospitais. De forma que eu termino dizendo o seguinte, parabéns à Vossa Excelência pelo projeto e por tudo o que ele representa para essas pessoas que já tinham a notícia de que estavam com a doença. E aí, logo em seguida, a dificuldade para fazer o tratamento. Muito obrigada, senador Vademir Moca, por isso. Também renovo o agradecimento ao senador Oswaldo Sobrinho pelo depoimento que fez naquele dia. Mas eu queria também ressaltar ontem, eu estive participando da abertura do 18º Congresso Brasileiro de Oncologia Clínica, presidida pelo oncologista Anderson Arantes Silvestrini, que destacou também na abertura daquele encontro, tanto quanto a doutora Luciana Routes, presidente do Instituto Oncoguia, do doutor Luiz Antônio Santini da Silva, como correspondência que recebi também do vice-presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia, doutor José Luiz Pedrini, da presidente da FEMAMA, Mayra Calefe, e também de médicos de Caxias do Sul, ligados à oncologia, registrando a relevância incalculável deste projeto. Como disse o senador Valdemir Moca, a judicialização para que houvesse o direito do cidadão ter acesso ao tratamento de quimioterapia, seja oral ou quimioterapia convencional, acabou judicializando uma área de saúde. E o que nós queremos, nós entendemos que este projeto, esta lei que agora deverá entrar em vigor, não tenho dúvida que a sensibilidade da presidente Dilma Rousseff, que já foi comprovada quando ela sancionou 100 vetos, dois projetos dos quais, senadora Narita, eu fui relator aqui. O primeiro, aquele que definiu 60 dias como prazo para o início do tratamento oncológico pelo SUS, após o diagnóstico, e o segundo, aquele que determina, no caso das mulheres com câncer de mama, a realização, no mesmo ato cirúrgico, da retirada da mama com câncer, e também a consequente restauração ou restituição ou a prótese da mama. São os dois projetos que a presidente Dilma Rousseff transformou, ela sancionou 100 vetos, e eu também tenho a convicção de que com a cobertura que a própria ANS deu, o Ministério da Saúde deu, e todas as entidades médicas, que isso seja bom. Primeiro, para que a indústria farmacêutica reduza os preços desses medicamentos na medida de um consumo de maior quantidade. Segundo, a retirada da judicialização também barateia a relação cliente e plano de saúde. Nós não queremos penalizar ninguém, nós queremos beneficiar o conjunto de saúde pública na área da oncologia. Por isso, essa minha presença aqui novamente para tratar desse assunto, renovando o agradecimento ao presidente Renan Calheiros, que se comprometeu em colocar isto na agenda, na pauta, como aconteceu na semana passada, na terça-feira, e é exatamente isso que a Casa oferece como uma contribuição nossa. Renovando agradecimentos ao senador Moca, aos deputados José Antônio Reguffi, à deputada Jandira Feghali e ao deputado Ricardo Berzoini, que foram relatores na Câmara Federal. Queria lembrar também que ontem, inclusive, a Câmara de Vereadores de Nova Santa Rita, lá no Rio Grande do Sul, fez uma cerimônia reforçando a relevância do Outubro Rosa que nós estamos celebrando. Pela manhã foi a vez da Prefeitura de Rio Pardo fazer uma caminhada chamada Toque pela Vida, através do programa integrado AABB, que é do Banco do Brasil, Comunidade, juntamente com a Liga de Combate ao Câncer, para reforçar as ações de prevenção ao câncer. E manifestações em favor da vida contra o câncer devem prosseguir hoje em Canoas, por iniciativa do vereador Ayrton Souza. Então, nós aprovamos essa proposta com o apoio de todos, cumprindo um dos compromissos básicos assumidos durante o Outubro Rosa. Estou terminando, presidente, porque isso é relevante. Um estúdio inédito a ser divulgado hoje, coordenado pelo doutor em Ciências Médicas, Otávio Clark, da Faculdade de Medicina da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, reforça a importância da aprovação dessa lei. Essa pesquisa comprova, por exemplo, que a inclusão do tratamento de câncer em casa com o uso da quimioterapia oral é mais eficiente para o paciente com câncer, sustentável financeiramente aos planos de saúde e pode causar efeitos positivos para o melhor funcionamento do SUS, inclusive. Depois dessa pesquisa detalhada, inclusive, com medições estatísticas de dados auditados de mais de 30 operadoras de planos de saúde que atuam no Brasil, os pesquisadores constataram que a adoção de todos os medicamentos orais disponíveis contra o câncer custariam mensalmente aos planos de saúde 39 centavos por usuário. Isso representa apenas 0,39% dos R$ 100,00 que o brasileiro gasta em média por mês para pagar planos de saúde. Há cinco anos, o custo para o uso do medicamento oral pelos planos, segundo o mesmo estudo, era de aproximadamente R$ 0,50. Essa variação de custo indica que o maior acesso a esse tipo de tratamento em casa tende a reduzir os gastos totais com medicamentos orais contra o câncer ao longo do tempo. São impactos muito positivos, tanto para as operadoras dos planos de saúde, quanto para o próprio SUS, que absorve muitos doentes de câncer com dificuldades para tratar a doença na rede hospitalar privada. O sistema de saúde se interliga, ainda que indiretamente. Quando os portadores de planos de saúde são bem atendidos, as pressões sobre o SUS tendem a diminuir. Neste caso, um enorme número de pessoas passam a buscar atendimento público quando notam avanços no atendimento privado. O estudo também indicou, inclusive, que em alguns casos, o medicamento oral contra o câncer é mais barato que a quimioterapia intravenosa, pois não depende de uma clínica completa para o tratamento, com enfermeiros, farmacêuticos, soro e outras estruturas de apoio médico. Os preços da quimioterapia oral variam muito e têm diferentes aplicações. Podem custar mais de R$ 600, R$ 8 mil ou até R$ 15 mil, dependendo da indicação médica. Mesmo assim, o tratamento em casa é mais eficiente, porque, segundo os médicos, gera mais conforto, proporcionando uma recuperação mais rápida ao paciente. Por fim, o Congresso Nacional atuou em favor da criação dessa legislação e eu agradeço muito ao Senado Federal e agora ficamos aguardando a manifestação da presidente Dilma Rousseff, que conhece profundamente esta matéria. Ela mesmo vítima dessa doença que superou, felizmente, e tem sido extremamente sensível em relação à sanção presidencial de matérias dessa natureza. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigada, senhor presidente.